E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil da Gerais. Boa noite, amigos da internet. Olha só, gente, no programa de hoje. Os cães estão com tudo, mordomia. Olha, ginástica, exercícios físicos na esteira, ofurô, motel e até cerveja. Enquanto isso, né, a gente encontra muitos abandonados por aí. Agora, e as raças que estão na moda? Você sabia disso? Aliás, a pergunta é, né, que eu faço. Por que existe isso, raça da moda? E quando o cão é mais do que companheiro, ele é o cão guia. E no programa, dicas pra você educar o seu pet em casa. É tudo isso, viu? Tudo isso mesmo no Brasil da Gerais de hoje. O programa vai até as 8h30 aqui na Rede Minas. Logo depois nós continuamos na internet. Liga logo a internet, que é melhor. Olha só, redminas.tv barra brgerais. Redminas.tv barra brgerais. Ou pra quem tem Facebook, facebook.com barra brasil da Gerais. E olha só, inclusive, no facebook.com barra brasil da Gerais, se você não é nosso amigo, nem nossa amiga, vamos fazer amizade? Entra lá que tem uma promoção que é o amor pra você. Você fazer uma foto com seu celular, com sua magia, que você quiser. Olha lá, super legal. Faz disso? Mas, Andres, você que é adestrador há 20 anos, né? Quer ter Elvis? Oi, Elvis. Ei, Elvis, vem me cumprimentar. Olha aqui, gente. Ei, Elvis, tudo bem? Tudo bem? Aqui, gente, coisa mais fofa. Você adestrou o Elvis. O Elvis é do César Menotti, gente, da dupla, né? Isso. César Menotti e Fabiano. Fabiano e César. César Menotti e Fabiano. César Menotti e Fabiano, justamente. E ele participou, inclusive, você adestrou, você adestra, ele fez propaganda, publicidade. Inicialmente foi feito trabalho de obediência básica e o trabalho comportamental feito dentro da residência do César. Ele aprendeu a não sair de casa quando é acionado o portão pra sair o carro, né? Essa disciplina que ele aprendeu dentro de casa, de sentar, deitar, ficar. E oportunidade de ter feito esse trabalho com ele, dessa produção cinematográfica. E foi feito um programa com ele. Depois nós vamos colocar a propaganda dele. Mas olha aqui, eu fico pensando, né? É muita responsabilidade uma pessoa pegar um cachorro, comprar um cachorro pra criar, pra levar pra casa. Ela tem que, quer dizer, o cachorro, ele precisa de ser treinado, não com adestrador, mas precisa saber em casa, onde faz cocô, xixi. Você tem um comportamento melhor, não ficar subindo em cima de sofá e tudo mais. Agora o dono também precisa de ser educado. Como é que é isso? O que é o básico da educação do cachorro quando chega em casa e do dono? Sim, inicialmente é feito o trabalho de obediência, a gente fala, educação de filhotes. Quando o cão, ele chega na sua residência, na residência nova, eu dou uma consultoria pro proprietário como que ele deve se proceder em situações de ansiedade do cão, como que deve se proceder, fazer necessidade de local só, né? Por exemplo, alguns cães de apartamento tendem a latir demais, o espaço é menor. Tem jeito de ensinar pra não latir? Sim, sim. Por exemplo, a maioria dos cães de porte médio, eles têm esse comportamento de casa de latir. Quando é acionado a campainha, aproxima, ele sabe que tá chegando alguém diferente na casa, ele tende a latir. Ah, mas os pequenininhos também, poodle, quem que é criador de poodle é você, né? Você que é criador de poodle, late, late mesmo. E eu fiquei sabendo que poodle também tá meio fora, já tá saindo de moda? Não, ele tá voltando agora, ele saiu, né? Ah, ele tá voltando, depois nós vamos explicar direitinho. E acaba que o proprietário, devidamente, ele reforça muito o comportamento de ansiedade do cão. Por exemplo, na hora que sai de casa, na hora que chega em casa, sabe? E isso tem muita influência de o proprietário tá reforçando essa ansiedade, tá pulando da pessoa. Mas como é que a gente faz? Me explica. Se eu, hoje, tenho um cachorro, levo pra minha casa. A primeira coisa que tem que ser feita é você, antes de você adquirir um cão, você já deixar na casa, na casa nova, o local que ele vai dormir, o local que tem que fazer as necessidades, né? Pra quando ele chegar na casa nova, eu já saber mais ou menos os locais que ele quer fazer. Ah, mas e como é que a gente sinta? Porque eu conheço muito cachorro, eu já tive em casa, né? Você coloca, coloca até jornal, compra aquela areiazinha, mas não faz ali. É, primeiramente, horário de... Eu que moro em casa, vai pra grama. Sim, sim. Primeiramente, horário de alimentação, né? Porque tendo horário de alimentação... Pode dar só uma vez ao dia, não precisa deixar aquela... Filhote, eu oriento de três a quatro vezes ao dia. Mas adulto? Adulto... Uma vez. Duas ou duas ou uma ou duas vezes ao dia, tá? É, porque tem gente que fala que eu acho que é você que pode ser um dia só, mas depois a gente conversa isso. É, isso depende muito. Pode ser uma vez só. Pode ser uma vez só, né? Isso depende muito do animal, né? Isso é um cão de trabalho, um cão de serviço, né? Um cachorro mais pet dentro de casa, depende muito. Tá, mas aí como é que ele aprende? Tem que ser aquele lugar. Sim. Se ele foi lá na grama, fez o cocô dele, não fez no lugar certo. Você bate, faz o quê? Não, não, não. Eu sei que você bate. Trabalha comportamental, tá? Como é que você passa? Geralmente assim, você tem que delimitar o espaço do cão. Se ele tem um certo local pra ele fazer a necessidade, você delimita aquele espaço. Quando ele come, quando ele comeu, ele comeu, você leva aquele espaço delimitado. Ah, tá. Pra ele acostumar sem fazer necessidade daquele local. E depois você pode soltar que ele volta ali. É, mas você vai soltar quando ele fizer a sua necessidade fisiológica, aí você vai estar reforçando com agrado, dando um petisco, ele saber que foi feita uma coisa boa. Ah, entendi. Todo comportamento, se ele é bom ou não, tem que ser feita na hora. Se ele fez uma coisa certa, você vai estar estimulando ele com agrado, com petisco, com ele saber que está fazendo a coisa certa. Não é quando ele vai fazer alguma coisa errada, você vai estar batendo, você vai estar chamando a atenção. É mais a postura corporal, o jeito de você falar com o cão. Agora, o cão tem cão que tem, que é, tipo assim, eles têm os problemas emocionais, eles não têm? Como é que a gente aprende a lidar com isso? Os problemas emocionais do cão estão muito ligados à forma que ele é criado dentro de casa. Aquele cão que fica muito preso dentro de casa, é um cachorro que fica muito estressado, ansioso. Me dá uma aflição, tem que passear com o cachorro, né? Tem que passear todos os dias, se possível, duas, três vezes ao dia. Porque o animal, assim, o espaço que ele fica é muito pequeno. E se ele não sair, que é muito importante também as suas saídas na rua, para socializar com outras pessoas. Que vêem outros cachorros também, outros cães, né? Sim, sim. Porque a pessoa, assim, quer humanizar demais o cãozinho, quer deixar ele muito no colo, não quer deixar ele sair, não quer deixar ele passear, mas ele necessita disso. Se não tem esse contato com a humanidade... Aliás, eu acho que vocês meio que condenam essa questão da humanização, né? Sim, sim. Depois a gente vai falar, o nosso veterinário vai falar também, a gente cuida em casa. Ô, gente, o Elvis está roncando, ele deve estar sonhando. Olha lá a linguinha para fora, que graça. Olha, nós estamos quase indo para a internet, facebook.com.br, Brasil da Gerais, rediminas.tv.br, Gerais. Conte-nos colocar... O Elvis é preguiçoso, né? Sim. Mas ele é um fofo. Vamos colocar no ar a propaganda que ele fez, só para vocês terem uma ideia. Gostou? Gostou? Uhum. Mondaine. Experimente cada momento. Opa, acabou. Muito legal. Você falou que você ia fazer uma demonstração com ele, mas não tem nem jeito, ele está dormindo. Podemos tentar, né? Uai. Uai. Achou a guarda rápida. Cadê? Elvis? Oi, Elvis. Elvis. O que ele vai fazer? Ei, Elvis. Ei, garoto. Seja bem-vindo, Elvis. Vamos lá, vamos lá. Ei. Ih, passa ali por trás, olha. Ah, não, mas aqui já está controlado. Não, os dois estão um ciúme, gente. Eu nunca vi um ciúme desse jeito. Que gracinha. Vamos lá. Eu vi isso. É rapidinho. Olha, acessa. Cuidado com a acessa do café. Vai. Vai lá. Muito bem. Leita. Fica. Muito bem, senta. Comprimento. Comprimento. Hum. Muito bem. É, ele é um fofo, gente. Ele é um fofo. Agora, Osvaldo.